No vídeo de hoje a gente vai se esconder de um monstro A gente vai ter 10 minutos pra se esconder e ninguém pode ser capturado Vocês tem 10 minutos pra se esconder, então 3, 2, 1, valendo! Galera, seguinte, a gente tem exatamente 10 minutos pra se esconder do monstro A gente não pode ser capturado, certo? Sim! Então, vamos seguinte, eu tenho um lugar perfeito pra gente se esconder Que no caso seria o parquinho Então, vamos logo que eu acho que o monstro já deve estar contando Vamos! E gente, lembrando, aqui tá muito, muito, muito escuro Então, a gente não pode ser capturado de jeito nenhum Então, gente, eu estou indo procurar ele Não posso deixar nem pra trás Então, eu vou seguir este caminho aqui E eu espero que eu encontre todos Porque eu preciso cumprir a minha missão de mim Bom, rapaziada, a gente já vai começar a se esconder Tô aqui com o Joãozinho, tô aqui com o Yurizinho também Yurizinho, já pensou em algum lugar pra se esconder, mano? Cara, tem um parquinho lá na frente Eu acho que lá é uma boa ideia E você, João? O que você acha de se esconder no parquinho? Eu acho uma boa ideia também Mas você acha que o parquinho não vai ser meio previsível que o monstro vai estar lá? Não sei, cara E você, Yurizinho? Também não sei Isso aí é uma boa questão, né? Vou tentar aqui Você vai se esconder aonde? Então, a gente vai se esconder no parquinho A gente vai se esconder lá já Pode arrumar outro lugar Não, não, não Eu falei primeiro, já tinha pensado mil vezes Eu já sei, rapaziada Vamos pro cemitério É... Não é uma boa ideia, não De noite? De noite? De noite? É, vamos lá De noite? De noite, não Bora lá, Joãozinho Bora Galera, é o seguinte, gente Tá no parquinho aqui agora E esse é o parquinho Vocês estão com medo? Eu tô um pouco Tá com um pouco de medo? Sim Eu tô um pouco de medo Aqui é um pouco... Um estranho Vocês estão ouvindo esses barulhos? Oxi Tô Oxi Vamos, gente Vamos embora Pera aí, gente Fica atrás de mim Que eu acho que tem alguma coisa ali É um gato Ai, é um gato Que susto Que isso, gente Vocês viram? O que foi aquilo? Vocês viram? Não Não sei Vocês não viram? O negócio ali, brilhando Ah, eu vi Mas eu não sei o que é Ah, tá E você tem ideia Qual lugar a gente pode esconder? Não sei Mas eu não sei Não tem nem Coisa de medo Eu tô vendo uma caixa ali Tá, vamos lá Olha, gente Tem um gatinho Aqui Ó, a gente pode Tem a opção Dessa caixa aqui, olha Mas Essa caixa é meio suspeita Então Melhor não Mas Olha, qualquer coisa Dá pra gente passar a noite Aqui em cima Certo? Certo E tem essa casinha Aqui também, galera Olha Que é essa casinha aqui E tem esse castelo aqui, ó O que você acha, Tina? O que a gente pode fazer? Não sei Mas tem um castelo É muito grande E tem essa casinha aqui também, olha Tá sozinho Eu acho que a melhor opção agora É o castelo Você fez? Aqui a gente pode se esconder Eu posso me agachar Aqui Já sei, gente Não, eu vou na frente Que vocês são tudo medroso Vem, vem, vem Bora, bora Lá vai ser a melhor opção Acho que ele não vai lá Ele vai falar que nós é medroso Aí ele não vai querer ir Mas o monstro É de lá, né? É Mas bora lá Tá com medo, Joãozinho? Olha um pouquinho só Olha o parquinho, olha o parquinho É o parquinho, hein, rapaziada Tá bem iluminado Agora tchau pra vocês E aí, você não vai se esconder no parquinho? Ué, vi que ele foi o time de você Então bom Ó, gente, pelo amor de Deus Não deixa o monstro torturar vocês De jeito nenhum Ele não vai estar lá no cemitério É só enterrar a gente lá Bora lá, partiu, rapaziada Agora sem medo Joãozinho parece que tá com medo, hein Yurizinho também parece que tá com medo Ainda mais ir pro cemitério Mano, tá bem escuro lá Olha isso E é bem do lado da onde tava tendo obra É por isso que você vai na frente Você que inventou? É, vai lá, Joãozinho Você não quer ir na frente, não, Joãozinho? Não Você vai deixar pra mim na frente? É, então bora, rapaziada A culpa foi minha de inventar de vir pro cemitério Então vou ter que assumir a responsabilidade Mas aqui tá bem escuro Acho que ele não vai achar a gente, rapaziada É, eu também acho que não Porque ele não vai procurar no cemitério E se ele tiver medo do cemitério Aí que ele não vai procurar mesmo Vai ser lá no final Porque lá, tá bem escuro, tá vendo? Vai perder as águas E tá aquilo lá brilhando? Ô, ô, Yurizinho Não começa não, tá? Olha lá Olha lá o quê? Olha lá o bagulho brilhando Piscando Tá vendo? Pergunta ele se ele tá vendo Você tá vendo, João? Não, pior que não Tô falando É coisa da sua cabeça Porque você é o mais medroso que tá aqui, Yurizinho Então, vocês são cegos Que tá... Olha lá, piscando lá, cara Olha lá É uma casa só Não, lá, ó Você vai ver Não, bora lá Vai na frente, então Vamos chegar mais Não, você que tá vendo Você fica aqui na frente Lógico Então, bora lá Só seguir reto Vai, que eu tô atrás de você Então, bora lá ver, rapaziada Eu acho que não é nada Esse Yurizinho tá ficando maluco Gente, então Eu estou vindo até aqui E eu preciso encontrar alguém Peraí Eu acho que eu tô vendo alguém ali Então, vindo, pessoal Uma lanterna acesa Galera, é o seguinte Esse vai ser o lugar Que a gente vai ficar, certo? Mas Tem uma coisa Eu acho que eu não vou poder ficar aqui com vocês Nesse castelo Porque Aqui Qualquer coisa O monstro pode me ver E eu tô com essa camisa laranja Então Vai fazer o seguinte Vocês vão se esconder aqui E eu vou estar Naquela casinha ali, certo? Certo Então, qualquer coisa Vocês Coloquem a mão aqui na janela Ou alguma coisa assim Que eu venho E falo aqui com vocês Mas eu vi que Eu deixo te falar Uma coisa Você tem que ficar abaixada O tempo inteiro Se você quiser Pode até sentar do meu lado Ó Fiquem escondidas aí, hein Que eu vou ali pra casinha, ó Gente Vou ficar aqui nessa casinha Porque vai ser melhor pra mim E vai ser Ai Vicky, Valentina Aqui vocês Qualquer coisa Me fala, sabe? Daqui Dá pra mim ver um monstro Estão ouvindo Gente Valentina, Vicky E agora, gente? Gente Gente Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Não Tá Gente, eu acho que o monstro Tá vindo pra cá Ai, meu Deus Pelo copo Passa reto Passa reto Passa reto Estão ouvindo? Nossa Você está pisando Eu ia pisar Onde então, Iurizinho? Será que isso aí é um caixão? Acho que é, mano Porque aqui Tá meio que pra fora Tá vendo, rapaziada? Olha isso aqui, ó Olha aqui Parece uma lápide E é velha Você tá vendo que ela tá até afundando Olha o que você tá fazendo, Angéli O que você tá fazendo? E não só tem uma lápide, não Tem várias Verdade Ali, ó Outro ali O Joãozinho parece que tá com medo Mas a gente tem que ir lá pro final, mano Pro monstro não achar a gente Nossa, rapaziada Vamos olhar pra onde a gente tá pisando aqui Porque é bem escuro Então bora, rapaziada É verdade, Iurizinho E o mato tá alto Você ouviu? Eu ouvi Então, rapaziada Bora logo lá Se esconder Vai, corre Cuidado pra... Enxerga aí direito O que, Iurizinho? Aqui, a caixa Calma, Joãozinho, calma Vai na frente Não, não, não Bora, Joãozinho É mesmo, Angéli Você que me letou Vai e vai Pelo amor de Deus Esse cara é tudo mesmo Mas eu não tô enxergando nada Eu tô com a lanterna Liga a sua lanterna aí, então, Iurizinho Liga aí, liga aí Aqui tá fundo Então liga a sua lanterna aí, Iurizinho A gente precisa enxergar No forte Vamos lá Aí Você ilumina Que ilumina a nossa cara Olha, o que que eu não vi, ó É um vagalume, Yuri Ah, acho que era algum bicho Ah, agora eu vi Porque ele tava Você tava vendo o negócio Brilhando, Joãozinho Era um vagalume só Vamos lá Será que é um sinal? Aqui é a melhor opção Será que é um sinal de fantasma Uma vagalume? Não, Iurizinho Nada a ver Você acha que é sinal de fantasma, João? Eu acho que não Eu também não Porque eu acho que Vagalume é da natureza, rapaziada Então não tem nada a ver Então bora lá continuar Aqui é a melhor opção Atrás dessa árvore, rapaziada Aqui, ó Só que a gente vai ter que Ficar aqui observando tudo Porque a gente tem a opção De correr pra lá Entendeu? Pra te falar É melhor a gente desligar Nossa lanterna Porque ele pode passar ali E ver nós Fechado Melhor opção, Joãozinho Desligar? Hum Então, rapaziada Já já eu volto com vocês Eu vou desligar aqui E tomara que ninguém veja a gente Ou então a gente também pode Subir em cima da árvore Será que dá? Mas aí se ele vir E subir em cima da árvore Também a gente vai ter que pular É bem perigoso É melhor ficar aqui embaixo Que é só correr Vamos lá, rapaziada Esperar aqui E tomara que ele não ache a gente Rapaziada Toma aqui há muito tempo já Yurizinho Melhor, gente Parece que tem alguém ali Tem alguém ali Desligar, desligar Como é que eu vou te ligar? Nossa, Yurizinho Tem alguém lá, rapaziada Não sei se você não tá conseguindo vir Olha lá Nossa, rapaziada Olha lá E agora? Que isso, cara? O que a gente faz, rapaziada? Tá vindo ali, ó E agora, Joãozinho? Não sei, não sei, não sei Vem pra cá, João Vem pra cá, João Vem pra cá Não se para, não se para Ele tá vindo Ele tá vindo João João, não se para, João Pede de vista Gente, eu acho que eu mostro aqui por perto Porque eu tava escutando muito barulho de passo Ai, meu Deus E agora? Poliça João O monstro tava correndo atrás da gente Eu me separei dois meninos Que? Fala devagar O monstro tava correndo atrás da gente Eu me separei dois meninos Entra aí logo, cara Entra aí Mas você sabe onde eles foram? Eles se perderam Eu me separei Você agacha aí, cara As meninas tá vindo, ó Na casinha Mas olha aqui Eu tava ouvindo muito barulho de passo De árvore Eu acho que era um monstro Meu Deus Será que eles foram capturados? Não sei, eu acho que sim Será? Eu acho que sim Mas você viu um monstro? Viu ele correndo atrás de mim Ah, eu me separei Gente, vocês estão bem? Ah, pelo menos elas estão bem Mas vamos ficar por aqui, ó Que por enquanto ele fez barulho aqui Mas ele não apareceu Então eu acho que aqui tá seguro Ó, tá muito quieto aqui Mas é isso Vamos tentar pelo menos passar essa noite aqui Sem se capturar E agora, Yuri? E o João, cara? Vamos pedir carona Que carona? O que é, Yuri? Você é maluco? Você nem conhece o cara É Vai que é outro bicho também E o João agora, cara? E agora? Perdemos o João, mano A gente vai atrás dele? Vamos Vamos lá atrás dele E aí, rapaziada? Deu ruim Ele foi pro caminho muito escuro, Yuri Ele é maluco E agora? O que a gente vai falar pra mãe dele, cara? Yuri, tá vindo Yuri, ali, Yuri Pegou o João Agora quer pegar nós, cara Yuri, bora, Yuri Agora Corre Vamos correr pra onde? Pra cá, trilha aqui Ou segue a trilha Não dá pra seguir a trilha Vem, Yuri Oi, Yuri Olha lá Olha lá, rapaziada Olha lá Não viu a gente Se esconde, Yuri Não viu a gente Se esconde Se esconde Olha lá Não viu a gente Meu Deus do céu, Yuri Cadê o João? Cadê o João? A gente tem que ajudar nosso amigo Olha lá, ele tá procurando Acho que ele não conseguiu pegar o João Será? Eu não sei Vamos lá Vamos lá pra direção do parquinho Vamos ver se a gente acha o João Só com cuidado, Yuri Cuidado Olha o que a gente vai falar pra mãe dele Se tiver pego Eu não sei nem como tá a Liz e as meninas lá Mas eu tô preocupado com o João Que a gente viu O bicho só correu atrás do João Você viu a Liz em algum momento? Não, também não Ali, ó Cuidado Ele tá bem ali, ó Cuidado Vamos embora, vamos embora Sabe pra onde que eles foram? A Liz falou que ia se esconder num parquinho Ah, é verdade Então a gente tem que ir pra lá O João, como é agora? Eu acho que os meninos Eu acho que os meninos ali Gente, gente Gente, a gente tá aqui Cadê o João? Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Não, rapaziada João, não susto em nós, cara Cadê esse menino? Ah, as meninas estão ali Então, gente Eu fui até lá Eu preciso encontrar alguém Tô vendo alguém ali É, rapaziada, vem Ele tá aqui Olha lá Corre Ela aí Ai Pegou a menina Corre, rapaziada Corre, galera Corre, João Corre, João Mentira, mentira Corre Corre Gente Capturou a Vicky Ela já foi capturada E se eu não consegui pegar um estante Pra você perder Tá todo mundo aí? Não O monstro capturou a Vicky Ela ficou pra trás A tua irmã, cadê ela? Por que você deixou ela lá? Não deu tempo O monstro foi correndo Todo mundo se espalhou Não tava todo mundo junto? Tava Só que o monstro pegou a Vicky A Vicky saiu correndo primeiro Tava todo mundo lá na casa Junto com a gente Não tava não, Yuri? Tava E agora como a gente vai fazer Pra recuperar ela? Pior que a gente não sabe E agora O monstro fugiu mesmo Com a minha irmã Você tem alguma ideia? E o Joãozinho Você viu ela pra onde ela foi? Não Eu só vi o monstro correndo atrás dela E você, Valentina, viu? Não Só vi o monstro correndo atrás dela também É, rapaziada Infelizmente a gente não sabe Onde tá a irmã da Liz E a gente não tem nenhuma pista Galera Então só tem um jeito de descobrir Gente Curti muito pra parte 2 Pra gente tentar procurar a minha irmã E também coloca aqui nos comentários O que a gente deve fazer Pra procurar a Vicky E se eles têm alguma pista De como pegou ela É É, rapaziada Então deixa muito like Pra gente poder recuperar a irmã da Liz E se inscreve muito no canal aí E tô junto Falou, gente Tchau, beijo Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E se vocês querem parte 2 A gente salvando a minha irmã Deixa muito like E se inscreve no canal